Salve seus bando de fuleiro, bem-vindos ao quarto episódio de Quarentena Craft. Estamos aqui jogando novamente esse modpack lindo chamado MC Eternal Light, com alguns modzinhos a mais. Eu fiz bastante coisa entre um episódio e outro. É, rapaz, olha o que eu fiz. Eu organizei os meus chests finalmente. Nós temos nove chests aqui, não chests na verdade, mas Storage Crates. Eu tive que mover aqui minha porcaria de mini fazendinha de bicho de seda, né? Tenho que colocar uma escada ali que eu esqueci. O que nós temos? Blocos comuns, chestszinho bem básico, straightforward. Temos os minérios e os ingots e também minérios brutos, né? Barras e shards também, como dá pra ver. Very nice. Dusts, nuggets, gemas e cristais. Eu gosto de separar esses dois porque pode começar a ter um volume meio grande de dusts aqui. Por isso eu gosto de separar. Temos natureza e comida. Very nice. Eu peguei muitas comidas diferentes. Olha só o meu food list. Food list, saísa. Nós comemos 30 comidas únicas e nós precisamos apenas de 16 mais pra aumentar a nossa vida. Dá pra ver aqui que eu tenho 6 corações amarelos. Que eles são uma barra de vida que tem acima, que tem por cima da barra de vida original. A gente tem que gastar a primeira pra depois que você vai gastar a original. É muito bom. Então a gente está buscando melhores aqui. Temos drops de mobs. Tudo que pode dropar de mobs eu vou colocar aqui. Inclusive deixa eu guardar isso aqui e colocar a bauxite de dust aqui. Nós temos tecnologia. Tem pouca coisa ainda, mas logo logo vai ter muita. Temos magia. Tudo que está relacionado a mods de magia, né? Tools, sortidas. Já já eu explico porque eu craftei esse monte de iron shovel. Tem um propósito. E miscelânea, que é tudo que eu não consegui classificar em alguma dessas classes. E é assim que está a nossa organização por enquanto. Claro que no futuro vamos organizar de maneira mais tecnológica e efetiva nossos itens. Bom, o que mais? Eu também minerei pra caralho. Como dá pra ver, nós temos bastante copper. Temos bastante tin. Temos uma farratura legal de coisas pra gente usar nesse episódio. Mas você deve estar se perguntando como que eu consegui tanto copper e tanto tin. Estava tão difícil de encontrar. Meu amigo, é aí que entra estes itens aqui. Muito bons. Que inclusive eu deveria colocar num outro chest. Porque eles não são nem minérios, nem barras e nem chards, né? Eles são coisas de tecnologia, eu diria. Então o que são isso aqui? São divining rods. Quem está familiarizado com o equivalent exchange, um mod das antigas aí. Só para os old schools. Vai se lembrar que existia um item parecido lá. E ele funciona de maneira parecida também. Você crafta, por exemplo, o divining rod aqui. É com duas tin, cinco sticks e um spider eye. Logo logo eu vou mostrar pra vocês como eu consegui vários spider eyes também. Foi bem legal. Então vamos pegar aqui o tin pra mostrar de exemplo pra vocês, né? Pra quem não viu. Você pode colocar ele na sua mão direita, esquerda. Quer dizer, nesse slot aqui, né? Só offhand. Pra poder usar ele enquanto você usa outras tools tipo picaretas. E se a gente vir aqui na minha mina, a minha fabulosa mina, você vai ver que se aparecer algum seria legal pra mostrar pra vocês, né? Não sei se vai. Oh, apareceu um solitário ali, ó. Tá vendo que tem um bloquinho flutuante ali? Pois é, o que será que é isso, meus amigos? O que será, não é mesmo? Ó, temos quatro agora flutuantes. Se a gente minerar uma pedrinha até chegar lá. Encontramos um iron, inclusive. Ó, cadê? Tá perto. Bem aqui, ó. Pei. Você vai ver que esses quadrados ficam dentro dos cubos que são de tin. Então eu posso minerar aqui com o oryx cavator. Vou quebrar esses quatro. Pode ver que agora temos só esses quadrados flutuando. Eles vão sumir porque eu já minerei o que eles representavam. Viu? Nice. Então isso aqui basicamente é um x-rayzinho pra gente poder encontrar os minérios através das pedras. Não é delicioso. Temos uma belíssima tool que nos proporciona tal conforto. Eu digo que é perfeito, meu cara amigo, perfeito. Então através dessas várias Divine Rods eu consigo encontrar bem mais minérios do que eu conseguiria sem elas. É muito bom. Muito bom mesmo. É um pouquinho AP, claro, né, velho? Você pode ver as coisas através da pedra. Mas esse modpack aqui é cheio dessas coisas, né? Você troca um pouquinho de trabalho por um pouco mais de conforto pra ajudar seus próximos trabalhos, sabe? E a questão mais desse modpack não é qual OP as coisas são, mas o que você vai fazer com essas coisas OP, sabe? Como você vai evoluir utilizando-as? Eu diria que isso faz mais parte do Genesee Qua desse modpack, sabe? Então, opa, fecha o chest errado. É um tech que eu vou falar isso aqui. Então eu fiz vários, né? Coal, Iron, Gold, Lápis, Redstone, Diamante, Copper, Thin, Níquel e Certus Quartz. Cada um utilizando o respectivo óleo, né? Vamos colocar aqui nosso chest de miscelânea. Essa clay que eu peguei. Colocar aqui essa cobblestone. E, bom, qual que são nossas prioridades para este episódio? Eu diria que são... Deixa eu colocar isso aqui nos minérios também, né? Tem alguma coisa a mais? Deixa eu colocar isso aqui pra processar, aliás, né? O Cineboard vem aqui e o resto vem aqui. Nice. Nosso objetivo por esse episódio vai ser melhorar essas máquinas pro nível Hardened, beleza? Não vai ser tão difícil. Não vai ser tão difícil. Talvez a gente consiga ir até pro Reinforced. Eu acho que sim, velho. Vai ser bem bom. Fazer um Flux Capastor vai ser bem útil também. Se possível a gente encontrar uns Leathers pra gente fazer um Settel. Esse é um outro objetivo. O que mais? Ender Probe fizer um Collector seria óptimo também. Eu vou fazer o Simple Seag meu, eu acho. Esses itens aqui são quando eu tava jogando no servidor. Não vou fazer eles por hoje, não. Porque eles são bem mais avançados. E também eu quero explorar um pouco do mod de magia chamado Electro Blobs. Que nos deu, por exemplo, esse Spellbook aqui, ó. É do Electro Blobs Wizardry. Meu Minecraft acabou de fechar por algum bug estranho do Just Enough Items. Eu espero que isso não se torne frequente. Porque senão eu vou ficar bem puto. Bom, primeiro vamos fazer todas as quests, né. Pegar as rewards das quests. Que eu completei enquanto eu tava sem gravar, né, velho. Foram bastante. Temos do Farming Agriculture, de pegar uma minhoca. Isso eu peguei episódio passado, né. Podia ter pegado já. Mas temos de encontrar sementes de beterraba, que encontrei numa vila ali perto. Magic Spellcasting. De encontrar um Opal, que é um minério. De encontrar o Wizard's Spellbook. Ele tem uma recompensa que você escolhe, ó. Temos três Spellbooks, mas como nós não conseguimos ler essa língua alien, no qual a descrição dele está escrita, vou ter que pegar qualquer um, né. Vou pegar o do meio. E nós pegamos, logo logo saberemos o que é. Tem alguma outra coisa aqui? Tem porra nenhuma. Temos Legendary Artifacts, velho. Lembra do episódio passado também? Eu matei o Troll, então. Eu matei outro Troll entre os episódios e ele dropou o martelo dele. Muito bom. Olha, Black Concrete. Um bloco que parece bem bonito. Quem sabe a gente não coloca o nosso chão feito dele. Temos coisas de tecnologia que a gente fez também. Que caralho de bug gráfico é isso que tá acontecendo? Você viu? Tem coisa piscando aqui na tela de quests, mas tudo bem. Começamos aqui as coisas do Thermal Expansion. Então vamos pegar aqui, fazer o Steam Dynamo. De fazer o Equius Accumulator. De fazer seis Redstone Flux. Conduit, né. Fazer o Pulverizer. Fazer o Redstone Furnace. Valeu pela Redstone. Tô precisando mesmo. E agora nós temos o de Advanced Science. Que foi pegar os Grains of Infinity. Isso eu podia ter pego no episódio passado também, né. Eu já tinha feito. O que mais? Esse chá assim a gente já fez? Tem que fazer três pra completar ele. Falta um. Logo, logo a gente faz. Então. E é isso, velho. Agora nós temos 1.500 no shopping. Muito bom, né. Vamos gastar com algo bom logo, logo. Antes eu quero mostrar pra vocês primeiro que eu tô com um bagulho de esmeralda aqui. Sendo que era pra ser uma chova, né, velho. Fazer uma chova aqui rapidamente de Safira. Ou vou fazer, na verdade, Diametista. Só pra diferenciar as cores um pouquinho, né. Tá muito a minha esmice nas cores de Tuls. Eu fiz também uma espada melhor, né. Mas eu fiz esse episódio passado, né. Então acho que vocês já viram. Dá set de dano. Glossage de velocidade de ataque. Opa, deixa eu dormir antes, né. Seria bem inteligente. E vamos lá na caverna mostrar pra vocês uma coisa muito massa que eu encontrei. E que nós iremos explorar agora. Olha esse barulho. Um prelúdio. Bom, primeiro nós temos aqui, na minha caverna, uma coisa estranha. Moss Stone. Isso aqui é uma caverna que eu dei uma explorada, mas temos mais que explorar nela. Temos mais coisas pra ver. Então eu decidi gravar aqui pra mostrar pra vocês. Tem uma parte que eu não explorei ainda. E também eu marquei um waypoint aqui. Nós temos uma crate. E olha isso aqui. Nós temos um chefão pra enfrentar. Mas ele é muito forte. Eu vou mostrar pra vocês. Pharaoh's Rognaut. Ele é meio forte pra um caralho. E eu acho que eu baixei demais o som de Hostile Creatures. Ele tava no 1% boa. 0.50. Aí vocês vão dar pra ouvir ele. Tá baixo ainda? Por quê? Friendly Creatures. Ele conta como friendly por algum motivo? Eu não sei. Por quê? Eu esqueci de ligar a música do jogo também. Peço perdões. Agora sim. Aê. Como o caralho esse bicho conta como friendly? Não dá pra dar dano nele. Só nas costas, se eu não me engano. E só durante esse ataque, viu? Só aí. E ele tem 560 de vida. Essa que é a parte mais tensa. Vai demorar séculos pra gente matar ele. E ele me acertou. E me matou. Em um hit. Aí não aguento, hein? Aí não aguento. Então vamos enfrentar ele depois. Que agora não vai rolar não, meu feroz. Voltando aqui rapidão. Vamos dar uma corridaça. Pegar nossos itens. E xispar. Nossa, não atacar ele. Ele não faz nada? Hum. Ok, então. Acho que vou terminar. Oh! Esquece. Bonada. Eu não sou bobo. Eu não sou besta. Vai. Então vamos explorar aqui o resto. Dessa caverna. Ele vai ficar lá de boa. No lugar dele. Ele solta corrente. Se a gente tiver na... Na... No habitat dele, né? Temos vários fire crystals do Towncraft. Legal. Very nice. Eu acho que não vai ter... Eu ouvi um barulho estranho. Eu ia dizer que eu acho que não vai ter muita coisa legal nessa caverna. Não, mas... Talvez eu esteja errado. Porque eu estou escutando um bicho esquisito. Vamos ver que porra é essa. Eita. Porra. O que é aquilo ali, mano? É um macaquinho? Parece. Deixa eu usar gravel pra descer aqui. Foglet. Estranho. Ai. Que isso, rapaz? Parece um... Um macaco feito de... De fog, não sei. Estranho. De neblina, né? No caso. Bizarro. Mas eu achei interessante. Achei da hora. Ó, tem uns lava. Isso é legal. E uma baita sala gigante também. Da hora. Bom, mais coisa pra minerar, né? Depois eu vou dar uma abzonhada nisso, então. Deixa eu tirar... Opa, vamos dar uma olhada pra esse lado rapidamente. Não tem nada. Tirar as tochas daqui pra lembrar que eu não explorei aqui ainda. Só pra lembrar pra voltar aqui quando eu não estiver gravando, não é? Mesmo? Mas calma. Tem uma coisa muito mais empolgante pra mostrar pra vocês. Uma coisa muito mais da hora. Deixa primeiro eu colocar um pãozinho aqui nesse slot e dar uma comida, né? Timba, timba, chei. Subir aqui, rapidex. Escadinha feita com sucesso. E deixa eu mostrar pra vocês aquela crate que eu estava falando. Onde é que tá o waypoint? Tá pra ali. Tá 21 metros de distância, tá bem perto. É um item bem interessante de um mod que eu acho que chama Dungeon Tactics. Pera, eu acho que tá pra cima, se pá. Eu acho que tem coisa pra explorar pra cá também. Ou não. Não. É pra cá mesmo, então. Pera aí. Ah, é pra esse lado. Eu tinha ido pra baixo aqui antes, né? Pera, tá a... 14 metros? Como que eu chego ali mesmo? Ah, é por aqui. Beleza. Então vamos subir aqui e vamos encontrar a nossa cratezinha. Bem supimpa. Que é este item. É do Charm, na verdade. Então, às vezes, dentro das minas, você vai encontrar uma crate. Você aperta o botão direito. Ou melhor, você quebra. E dropa uns itens legais. Que doido. São do Astro Sorcery Constellation Paper. Três Constellation Paper, só que um é de Dissidia, o outro é do Aevitas e o outro é do Evorcio. Vou confessar que eu não sei que caralhos são esses itens, então não vou dar pra prender um palpite. Ganhamos uma sopa suspeita, vou comer imediatamente. Nós ganhamos Poison, não é nada legal. Mas eu fiz isso só porque a gente tem vida suficiente, de qualquer jeito, né? E também pra eu criar uma comida nova, então a gente tem que mandar, né? Tem que mandar pra dentro. Pra gente poder melhorar a nossa vida. Então, deixa eu apagar os waypoints aqui rapidão. Será que eu vou morrer por causa disso? Que merda. Com um crate, o resto da caverna tá de boa. Temos o boss de fruto cabuloso. Depois nós temos uma Rock Hive e uma Crate também. Deixa eu mostrar uma outra coisa que eu acho que é mais massa. Apesar de que isso aqui tá mais perto, né? Mas eu acho que é na superfície essa porra. Não, é aqui perto, na verdade. Essa é uma outra crate. Então, olha só. Nós temos aqui uma Rock Hive. Que tem abelhas. Dá até pra ver as abelhas visualmente, ó. Elas ficam saindo daqui. Elas vão causar um dor ainda bem. E temos uma outra crate. Dessa vez é uma Carpenter Crate. Vamos ver o que vem nela. Vem um Oak Bolt. Duas Oak Door. Que micharia, hein, jogo? Puta que pariu. Isso não tem coisa melhor pra me dar, não, mano? E me deu um Stony Axe. Ultra Michuruca também. Deixa eu jogar fora as coisas inúteis que nós temos no inventário. Uma Golden Apple não é tão ruim não, hein? É uma comida nova, inclusive. Acho que eu vou comer. Tem algum uso importante pra ela? Ah, coisas pra depois. Qualquer jeito dá pra gente caçar também uma Golden Apple. Não é tanto problema. Comi ganhamos Absorption Regeneration. Very nice. Também destravamos a quest de fazer um Bolt. Porque nós ganhamos um Bolt aqui de graça, né? Olha só. Stonks, né, velho? Você logo, logo vai encontrar que a água se move de um jeito bem diferente do que você está acostumado aqui. Algumas correntezas agora conectam a corpos d'água e fluem, né? Crie um barco e dê uma remada e veja onde a aventura te levará. Uau. Doido, né? Doido. Agora, acho que eu vou mostrar pra vocês uma Dungeon muito louca que tem aqui perto. Olhem só. Alguns metros de onde eu estava. Se você ver aqui, eu tenho um Waypoint chamado Astro Sorcery Dungeon. Eu estava cavucando aqui por Tim. E de repente eu encontrei esses blocos que são do Astro Sorcery. Um mod de magia bem louco. Aí eu percebi o voo. Quebrei aqui, né? E vi que tinha um teto. Cabuloso, não é mesmo? A gente quebrou toda a Cobolstone aqui. E tei. Dá uma caidinha. E nós encontramos uma Dungeon do Astro Sorcery. Não sei o que nos aguarda por aqui. Porra, o que foi isso? Não dá pra quebrar esse bloco? Dá pra quebrar... Não dá pra quebrar qualquer bloco daqui? Parece que dá. Mas essa Cobolstone por algum motivo não dá. E esse pilar? O pilar dá? Estranho, né? Que esquisito. Mas o que que é isso? Ué? Caralho, agora que você quebra, vem uma coisa diferente, será? Oxe, que loucura, mano. Nunca vi isso. Pode vir Ori no bagulho. Vem um Corporal do Forestry, ao invés de vir do... Do mod do Thermal Expansion, que é o que vem normalmente. Que estranho. Ué? Caralho, eu nunca tinha visto isso, mano. Que louco. Então, ele spawna um bloco de pedra que tem chance de ser Ori também. Isso me dá umas ideias cabulosas. Dá pra farmar isso aqui, mano. Que doideira. Caralho, isso é massa, velho. Dá pra abusar disso aqui, velho. E nós com certeza iremos mais tarde. Temos isso aqui também, que é um Sea Lantern. Massa. Mas eu quero explorar mais adentro. Vamos ver o que que tem. Ih, parece que já acabou. E é só uma caverna. Aí não aguenta, hein, jogo. Eita, pô, um Creeper. Ih, ele quebrou a crate. Espero que não tenha quebrado os itens juntos. Acho que não quebrou, não. Era uma ladder e umas bagulhas de madeira. Mais uma vez, me xaria... Me xaria xexelenta, hein, jogo. Depois eu explorar a caverna, então. Mas gostei bastante desse bagulho do Astral Sorcery. Nós vamos dar uma farmadinha nisso aí mais tarde, meus amigos. Que vai ser bem louco, rapaz. Achei mucho louco isso aqui, velho. Mucho louco. Olha só, velho. Até coisa do Nether, esse pá, velho. E meu Minecraft crashou? Impressão minha. Meu Minecraft crashou... De novo. Engraçado, hein. Eu acho que eu, inclusive, voltei no tempo. Porque eu não tô nem no mesmo lugar que eu tava antes. Brrrrrr. Eu tô sem alguns itens mais. Bom, vou mostrar pra vocês uma outra dungeon agora. Que eu tenho aqui perto. E eu encontro vocês lá, então. Então, galera, olha só. Aqui na minha mina. Um pouquinho pra trás de onde eu tava, né. Seguindo a linha retíssima que eu gravei através... Que eu gravei, logo. Que eu mineirei através da pedra, né. Do chão. Vocês vão ver que tem um waypoint chamado spawner de aranha e loots. Por quê? Porque temos uma dungeon aqui. Wow. E o que tem? Um spawner de aranha e loots. Como era de se esperar. Então, aqui foi um ótimo lugar pra eu farmar um pouquinho de XP. E olhos de aranha, não é mesmo? É só quebrar essas tochas aqui, ó. Fica... Opa, deixei uma tocha ali. Aí não aguento, hein. Quebrar um pouco aqui. Porque eu dei uma exploradinha, né, de leves. Só de leves. Aí, quebrei. Agora não vai ver porra nenhuma. Tem mais uma fonte de luz em algum lugar. Onde? Ah, pra esse lado. Oh, meu Deus. Explorei mais do que eu achava aqui dentro, hein. Vou sim. Opa, agora eu não consigo ver literalmente nada. E aqui? Temos aranhas. E elas spawnam alopradamente, como dá pra ver, quando tá escuro, né. Então, só ficar aqui e começa a festa de spawn. Aí, depois eu chego aqui, colocavo uma tocha. E aí, matava o que vinha, entendeu? Ótimo jeito de farmar um XPzinho. E pegar olhos de aranha pra fazer as Divine Rods. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, eu queria explorar aqui em vídeo, né. Vamos ver o que tem de loot. Nós temos uma... Nós temos três Dark Boots. Caralho, rapaz. Isso é muito bom, velho. Isso são do Ender I.O. São botas feitas de Dark Steel. Que são um material pra fazer uma armadura. E essa armadura é muito boa. Ela tem upgrades, como dá pra ver. Quando eu seguro o Shift... Na verdade, nem preciso... Eita, pô. Eu spawno um ar, hein. Nem preciso segurar a Shift, na verdade. Só de dar a Hover em cima... Já dá pra vocês verem. Tem um lugar que pode spawnar ali, né. Pronto. Então, uma delas vem com Apearist Shoes em Powerade Jump. A outra vem com a mesma coisa, só que com Jump 2. E a outra vem com Micro Envy, ao invés do Apearist Shoes. Deixa eu ver se dá pra eu... Olha só. Dá, só que elas vão perder os upgrades. Isso não é legal. Então, é melhor... Eu pegar aqui e vir com mais upgrades úteis pra mim, que eu acho que é essa. Então, eu vou colocar ela em mim. Isn't that nice? Vamos jogar fora umas coisas inúteis aqui. Tipo, isso. Porra, mas é o principal não é mesmo? Coluz essa merda? Essa merda aqui também. Começa a solidificar da experiência. Eu falei na ordem inversa, não sei. Então, vamos colocar no chest as outras duas que não têm utilidade. Na verdade, eu vou unir as duas que eu não vou usar. Pra ter isso aqui. E depois da pra gente recuperar as Dark... Dark Steel delas. O que mais que nós temos? Temos Mana Steel Ingot. Eu vou levar isso comigo, que é bem útil. Vou deixar esse aqui aqui. Amitista eu já tenho. Conduit Probe. Hum. Não sei pra que serviço, mas eu vou levar. Something. Isso aqui é um... Pagulho pra aumentar a velocidade das máquinas do Ender.io. Vou levar também. Troca dessa maçã. Isso aqui não é útil. Isso aqui não é útil. Bom, então, talvez seja útil. Silver Ingot também. Blé. Evil Pumpkin. Não sei, hein? Opa, esse Mysterious Torn Fragment é útil do... Do mod dos ratos. Então, eu vou levar comigo. Isso pra um outro aranha. Dia da mãe. E calma, tem mais uma coisa útil aqui. Que é... Esse Tome of Arcana. Isso aqui é do Electro Balls Wizard. Muito bom de encontrar isso aqui. Isso aqui, de repente, melhorar... As varinhas do mod. Então, eu vou pegar isso aqui e trocar por essas... Duas escadas inúteis. Acho que eu vou levar esse disco de música também. Pode vir a ser útil. O mais que eu tenho de inútil? Flint. Fang Tooth, eu não tô afim. Slime Ball é bom. Pumpkin Seeds também ultra inútil. Eu vou jogar fora essa Dirt também, que eu não vou usar. Ok. Vamos explorar mais. Ah, além disso, tem uma coisa bem chata do Electro Balls. É que ele tá bugando os achievements, velho. Então, quando eu pego uma coisa do mod, aí ele lembra dos achievements e começa a pegar tudo de uma vez. É meio estranho. Que mais que mais... Caralho, delicioso. Temos mais Arky Boots. Não vai ser muito diferente. Mas nós temos a The Ender, cara. Porra, isso aqui é muito bom. É uma espada feita também de Darksteel e ela também tem upgrades. Veio com upgrade Direct e Empowered 3. O Cientifico Gratitude mostra o que faz. Direct e teleporta as coisas mineradas diretamente pro nosso inventário. Eu não sei se isso conta tudo ou se é só as coisas que você minerar com a espada, né? Que é uma coisa que não tem muito sentido. Mas tem Empowered 3, muito bom. Que significa que ela guarda energia dentro dela. E, inclusive, 60% do dano que eu receber vai ser absorvido pela energia. Muito, muito bom. A foda é que ele tá no esquimba da durabilidade. Ah, não. A durabilidade tá cheia. Então tá de boa. O que mais conhecemos de bom? Temos mais Monastill England, Emerald que Crystal. Porra, que serve esse aqui? Não faço ideia. Dá pra fazer armadura. Ela é muito boa. Ah, mais ou menos, hein? Mais ou menos. Deixa eu não levar isso comigo, não. Deve usar o Atomic Reconstructor pro café esse cristal. Então eu não vou levar isso aqui comigo, não. Então, esse aqui já é um capacitor melhor do Ender I.O. Nether Quartz eu tô levando comigo. Eu acho que eu posso pôr isso aqui no meu Mine Backpack, né? Vamos guardar tudo que eu dava pra pôr no Mine Backpack. Que era só o Nether Quartz, mas nada. Temos Storm Mage Hatch. Eu já tenho um. Amazing Technicolor Glasses. Hum. Que coisa inútil. Ele dá quanto de arma? Dois. Acho que eu vou usar o Mage Storm Hatch por enquanto. Só pra ficar bonito. Ó. Legal, né? Só um mago. Eu tenho mais um lá em casa. Quanto for o U.T., a gente vai usar ele. Temos um Spark Bomb. E um Ratchet Upgrade Basic. Isso aqui dá pra gravatar com o quê? Com diamante e queijo. Acho que eu vou levar comigo ainda assim. Eu tenho utilidade disso aqui. Bats Wing. Wings of the Bats. Que doideira. Isso aqui deixa eu... Opa, deixa eu voar no criativo. Ah, precisa de um Ender Star. Então é... Uf, é bem caro. Precisa de um Ender Star. Então acho que... Não vale a pena pra gente agora. Vou deixar pra trás. Temos também um intestino aqui. Que eu posso quebrar pra ver o que vem. E também um Book Bag. Que pode vir coisas. Boomerangarang. Isso aqui é um encantamento bem inútil. Vou jogar fora. Pei. Joga força aqui também. Gravel também. Beleza. Continuando a exploração. Temos um Spawner de Esqueleto. Cipá. Opa. Ele deveria ter feito um Shield. Antes de vir pra cá, hein. Pra gente tomar menos dano. Oh, mas você viu o tanto de dano que a Ender causa, mano. Delicioso, né? Delicioso. Um Spawner de Esqueleto. Vai ter utilidades pra gente? Não sei, velho. Uh, temos um amuleto muito legal aqui, velho. Mas muito legal mesmo. Esse amuleto a gente pode colocar no bagulho do Bobbles. Bem aqui. Pei. Oh, tô com o Reservor. Não sei bem o que dá pra guardar o Reservor aqui. Vê que útil. Mas isso aqui vai deixar... Vai fazer com que... Vai nos dar energia em custo... Em troca de magia. Não sei que magia é essa, mas deve ser legal. Temos mais um upgrade de coisas do... Ender.io. Tô sem espaço no inventário, né? Isso que é foda. Isso que é foda. Nossa, mas tem bastante coisa aqui. Olha que beleza. O Minecraft não crashou. Que susco eu tomei no entanto, hein? Temos um Steadfast Drone também. Hum. Acho que eu tenho que voltar pra cá... Com mais espaço no inventário, hein, velho? Que a gente pega esses lutos todos. Tem até mais coisa lá pra baixo. Isso é nice. Tirar as tochas pra lembrar de voltar pra cá. Quebrar esse aqui também, porque não tem utilidade de um spawner de esqueleto pra mim. Vai dropar XP pra mim. Isso é útil. Vou dar essa... Isso aqui não vai pra lá? Sério? Posso jogar fora o quê? Esse intestino vem o quê de bom dentro dele? Só semente idiota. Beleza. Então, encontro vocês quando eu estiver na superfície. Galerosos, estou aqui na minha casa, finalmente. Coloquei as coisinhas que eu peguei lá na dungeon aqui pra serem processadas. O que tiver que ser processado, né? E o resto eu mandei e organizei, né? Então agora eu quero fazer mais um dos objetivos do episódio. Que é fazer um upgrade de nossas máquinas. Como dá pra ver, elas não estão muito rápidas, não é mesmo? E se você vir aqui na aba de upgrade, você pode ver que ela não abre. Porque a gente precisa do primeiro nível acima do básico, né? Isso aqui é um pulverizer básico. Pra gente sequer poder ter a opção de colocar Augmentations, que são as melhorias. Então vamos começar. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Que elas são quando eu estava jogando no servidor com meus amigos. Eu quero fazer um upgrade do Thermal Expansion. Upgrade. Eu quero upgradear pro Hardenage e pro Reinforced. Se pá, a gente consegue também. E fazer uns Augmentations de velocidade. Seria muito bueno. Por que que não foi? Agora foi. Então vamos pegar uns recursos aqui. Pra fazer o Hardenage, precisamos de Invar. E pra Reinforced, precisamos de Electron. Ok. Não vai ser difícil. Porque Invar, se você olhar aqui. É apenas níquel com Iron. Dá pra fazer na Induction Smelter. A gente não tem Induction Smelter. Então vamos ter que fazer. Na famosíssima... Como é que chama? Simples Alloy Smelter. Por que que eu quebrei ele e pus ele ali em cima? Vocês devem estar se perguntando. Porque isso aqui, por ser uma máquina simples, ele tem vazamento de energia. Se você ver aqui, ele joga 0,05 de energia por segundo no lixo. O que não é a melhor coisa do mundo, se você me perguntar, velho. Mas, tá de boa. Tá de boa. Iron e Nickel. Um item muito bom que eu quero fazer também. É um que tá nas quests. Inclusive, vamos pegar as quests que dá pra pegar já, né? Best Friends Forever. Ah, essa é da hora, velho. Essa é da hora. Essa aqui vai nos dar uns itens muito bons. Do Dog Talents. O primeiro deles é o Dog Charm. Que quando a gente clica com o botão direito... Aparece um cachorro. Que fofo. E ele é o nosso pet já. Que fofinho, não é mesmo? E aí a gente pode dar um Training Treat pra ele. Que ele vai upar alguns níveis, se não me engano. Sim, level up. Ele tem níveis. Sim, senhor. Colocar a caminha dele aqui perto da minha. Pra ficar bem fofo mesmo. E com um Training Stick. Que na verdade pode ser qualquer Stick do Minecraft inteiro. A gente clica no botão direito nele. E a gente pode dar nome pro nosso cachorro. Qual vai ser o nome do nosso fiel escudeiro? Já sei o nome perfeito. PogChamp. Quem gostou, digita PogChamp. Quem gostou, digita PogChamp. Quem gostou, digita PogChamp. Desculpa, parei com câncer. Como dá pra ver, ele tem um nível e tem 16 pontos. Então a gente pode colocar em vários skills que ele pode ter. Eu gosto muito de upar essa Happy Eater aqui pra 3 níveis. Cada nível custa um nível a mais, beleza? Pra chegar no nível 3, a gente gasta 3 pontos. Então, upei o Happy Eater pro nível 3. Ele vai aumentar a quantidade de fome que nosso cachorro recupera com itens. 10% por nível. E além disso, no nível 3, nosso cachorro pode comer Rotten Flash. Que é muito útil. No nível 5, ele pode comer peixe. É bem útil mesmo. Swimier Dog, eu também gosto. Fazer ele nadar. Past Fighter. Ele aumenta a range pra matar... Como é que chama? Silverfish. Isso aqui é pra ele obedecer a comandos. Eu gosto. Então, logo logo a gente vai fazer um Shepard's Whistle. Pra gente poder chamar ele e teletransportar pra gente. Dog Dash, eu gosto. Aumenta a velocidade de andar dele. Pelo Paul diminui o Fall Damage. Eu gosto bastante. Colocar uns dois níveis aqui. O que mais? Qualquer coisa que ele dropar... Que ele... Que dropar de um mob que ele matar, pode dropar em dobro. Legal isso aqui. É... Isso aqui faz villagers darem presentes pra gente. Legal. Poison nos inimigos. Tem uma outra página aqui. Quick Healer. Eu gosto bastante. Então, acho que é isso de pontos por enquanto. Não tem mais nenhum. Outra coisa que eu quero fazer é colocar ele no modo Wandering. Que ele vai ficar perto da vasilha de comida dele. E ele vai comer automático e tal. E não vai ficar seguindo a gente o tempo inteiro. A não ser que a gente peça pra ele fazer isso, né? Inclusive, ele tem óculos escuros. Que a gente pode colocar nele pra ele ficar bem supimpa. Da hora, né? Ele tá com o botão direito. Ele senta. Fica quieto. Ah, outra coisa muito legal que eu gosto de fazer... É mudar a skin dele. Pra gente mudar ele pra ele ser de várias cores. E várias raças diferentes. Qual que nós queremos? Um pastor alemão? Deixa eu ver o que mais que tem. Tem esse... Não sei o nome. Tem um Husky Siberian. Fofíssimo. Tem um Puggy. Essa aberração da natureza. Que nós não deveríamos nunca mais cruzar. Porque é triste, antiético. Tem esse aqui que eu esqueci o nome também. Ah, vou deixar esse aqui. É muito fofo. Me lembra um pouquinho o jeito do cachorro salsicha. Mas não é exatamente salsicha. Mas vai ser esse. Vamos traftar um negócio de comida pra ele também, né? Porque, tadinho, não tem nada pra comer por enquanto. Então a gente tem que fazer um... Aqui. Football. Que é com iron e um osso. Beleza. Um osso e... Um iron não. Oito iron, né, velho? Oito iron. E assim iremos craftar a nossa... Ahn... Opa, é um osso, né? Aí. Ah. O... Como é que chama a vasilhinha de comida pro nosso cachorro? Deixa eu colocar num lugar melhor. Porque aqui ficou meio ruim pro bicho ir comer. Aqui é melhor. Aí vamos colocar o Orton Flash também. Só tem uma Orton Flash, sério? Será que ele pode comer com o Zombie Brain também? Cadê as comidas? Aqui. Temos alguma coisa que o cachorro pode comer, velho? Acho que ele pode comer qualquer carne. Vamos botar pra fazer essas carnosas então, né, velho? O nosso... Redstone Furnace. Deixa eu ver se ele come... Ah, ele come os Homem Brain, viu? Coloquei isso mil. Agora tem um Orton Flash sobrando pra ele. Quando ele for comer, calamari é comida... É... Carne de Squid, né? Acho que também ele pode comer. Então vamos botar aqui. Opa, coloquei uma... Uma Dust sem querer. Beleza, nós temos o nosso PogChamp. PogChamp. É isso. Então vamos fazer o upgrade agora. Bom, item muito da hora que eu vou fazer aqui enquanto eu faço meu bronze aqui. Com tin e copper. Um pedaço de tin pra cada três de copper. A Life Smelter é esse item aqui. Time in a Bottle. Esse item aqui do mod Random Things é um dos itens mais úteis do Minecraft inteiro, velho. Não vou nem clicar nas informações, vou mostrar pra vocês logo de uma vez. Que é muito louco isso aqui, velho. Vamos precisar de fazer uma Glass Bottle, que vai necessitar de três Glass. Ok, nos dá três Glass Bottle. Um relógio Vanilla do Mine, que precisa de ouro, né? E Redstone. Vamos precisar de Lápis Lazuli também. Um, dois. E de um diamante. Dois diamantes. Uou. Eu gastei... Ah, tá ali onze. Que susto. Chegou de gastar mais diamantes por algum motivo. Então, relógio do Minecraft. Vanillão mesmo. Mostra a horinha de acordo com o negócio que gira. Acho que eu nunca vi ninguém usar esse item, tá ligado? Achei ele meio inútil. E agora nós fazemos o nosso Time in a Bottle. Você coloca ele no seu inventário. Você vai ver que ele começa a contar tempo em segundos. Hum. Não é interessante. Vamos completar as quests. É, do Time in a Bottle. Não lembro aquilo. Quero mostrar pra vocês o que ele faz. Não peguem spoiler. Não. Não, 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 não. Beleza? E depois que ele acumulou um certo tempinho. Acho que 30 segundos vai dar bom. Acho que ele vai dar pra mostrar. Então, galera. Tem um minuto aqui no meu Time in a Bottle. Acabou de fazer meu bronze. E vou começar a fazer Fused Quartz. Que é um tipo de vidro esse aqui. Que a gente vai precisar. Pra fazer o nosso Upgrade Kit aqui. Então, você tá vendo que pode demorar um pouco isso, né? Ele puxou os oito ali de uma vez. Tem que fazer mais oito, na verdade. Acabei de lembrar disso. Então, tá demorando um pouquinho, né? O progresso. Então, que tal a gente pegar o tempo que a gente acumulou dentro dessa garrafa, né? Time in a Bottle. Tempo na garrafa. Clicar com o botão direito. Várias vezes. E agora, o que acontece? Ele vai acelerar o tempo. Só pra essa máquina. Pra nada mais na realidade do planeta. Uh, acabou minha energia. Tá quase. Na verdade, não tá quase, não. Ele tá fazendo de boa. Então, esse bloco, esse item, quer dizer, é genial, cara. Ele guarda tempo dentro dele. E você pode clicar com o botão direito em qualquer entidade. E vai acelerar o tempo só pra essa entidade. Cada clique que você dá. Você adiciona 15 segundos. Espera, na verdade. Primeiro clique é 15 segundos. Depois você vai adicionando mais tempo. É... No... Você vai gastar mais tempo, né? Aí você vai clicar, acho que, seis vezes no máximo. Quatro? Ah, era isso mesmo que eu queria fazer. Bom, então agora dá pra gente fazer nossos upgrades já, né? Na verdade, falta elétron ainda. Vamos fazer rapidamente, então, esse tipo de fusão de metais aqui, que é de silver com gold. Um de cada. Bem simples, né, velho? Simplório. Vou fazer 16 logo. Na verdade, 16... É, vou fazer 16, tá de boa. Vamos precisar de um pouco mais de silver também. 16. Eu já tenho gold comigo. Então, vamos pegar 16 e botar ali. Beleza? E assim, tudo vai dar certo. Tudo vai dar muito bom. Muito bem. E eu posso acelerar isso. Tei, 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 tei. Viu? Usamos três vezes. Agora, ó. O progresso tá voando. O problema é que ele drenar energia muito mais rápido também. Chega um ponto que ele não vai conseguir drenar mais energia do que já tinha. Aí ele não vai conseguir progredir mais rápido. Na verdade, aparentemente, as máquinas do Ender IO conseguem de boa progredir mais rápido. As do Temer Expansion não fazem isso. Mas o Ender IO parece que faz. Então... Ai, que beleza. Só de ter tempo sendo guardado pra gente pra gente poder usar depois... Delicioso, não é mesmo? Puta merda. Eu amo. Eu amo o Time in a Bottle demais. Então temos elétron suficiente. Vamos começar nossos craftamentos. Primeiro, Bronze Gear. Vamos fazer... Não uma, mas duas. Esqueci de apertar o Shift, né? Como deu pra ver. Vou precisar de duas, né? Porque eu quero apelidiar duas máquinas. Não só uma. E assim, podemos fazer dois Hardened Upgrade Kit. E agora, pra fazer o Reinforced, nós vamos precisar de uma Silver Gear primeiro. Preciso de duas, né, amigão? E play, são duas Silver Gear. E agora, Tei, Tei. Temos dois Reinforced Upgrade Kit. O que isso aqui faz? Você clica no botão direito na máquina e... Pum! Ela parou de ser Basic. Agora ela é Hardened. Fiz o mesmo com Redstone Furniture. Agora se você clicar, você vai ver que ela guarda mais energia. Ela pode usar mais energia do que antes. Antes eu acho que era 20 aqui. Aqui eu acho que era 20 mil RF só que eu guardava. E abriu a aba Augmentation, que a gente pode pôr mais upgrades ainda dentro dela. Muito bom, né? Mas nós vamos um passo além disso. Vamos fazer upgrade para Reinforced. Agora, cabe 40 mil RF. Pode usar no máximo 40 RF. E temos espaço pra dois upgrades. Delicioso. E as máquinas vão ficar muito mais rápidas com este upgrade. Agora eu vou fazer mais ainda estes upgrades aqui, meu amigo. Aham. Fazer dois pra cada máquina de início. Acho que é um bom começo. Quatro Augmentation. Aí a gente coloca dois aqui. E agora a máquina cabe mais energia ainda. 120 mil RF. Uau. Ela vai gastar mais energia por item, mas vai fazer os itens muito mais rápido. Como dá pra ver quando você segura o Shift aqui. Very fucking nice. Agora nós temos uma velocidade deliciosa. Vamos testar isso com o Cobblestone. Além disso, eu quero ter umas Stonezinha Smooth. Então, olha só. Tá muito mais rápido do que antes, né, meu amigo? Muito mais rápido. Ah, delicioso. Delicioso. Eu amo essas tecnologias do Minecraft. Bom, agora eu quero cuidar um pouco da estética da nossa casa. Isso aqui não vai ser a nossa casa permanente. Óbvio, né? Mas o que custa a gente deixar ela mais bonita, né, velho? Mais apresentável. Tá horrível isso aqui. Dirt por todo lado. Grama aparecendo ali. Puta merda, hein, velho? Negros reais nunca. Nunca tem o topo verde. Beleza? Então, vamos fazer um item delicioso do modpack. Do mod chamado Building Gadgets. Esse mod foi feito pelo... Ninguém mais, ninguém menos. Do que Die Wolf 20. Quem é longa data no meu canal sabe que eu me inspiro demais. Esse youtuber. O cara é muito bom com os moldes do Minegron Vidi, velho. Então, vamos precisar de dois diamantes. Dois lápis lazuli. Nossa lápis lazuli tá pouco, aliás, hein? Quatro iron e redstone. Tei, tei. E assim podemos criar este delicioso Exchanging Gadget. Pou! Ele é muito bueno. Nós temos que carregar ele com energia, no entanto. Eu tinha me esquecido deste factoid, cara. Não tem como carregar aqui o que é uma tristeza bem grande. Deixa eu tirar essa máquina daqui que ela tá gastando energia à toa. Vou ter que fazer, então, um Energetic Infuser, meus amigos. Que é o item que faz com que a gente possa carregar outros ítems com esse instinto de energia. Então, vamos craftar isso aqui. Peguei todos os materiais, pra não demorar muito. Redstone Conductance Coil. Duas Redstone Transmission Coil. Um Machine Frame. Very nice. Uma LED Gear. Pay. E acho que temos tudo. Falta Copper Gear. Duas Copper Gear, por favor. E agora, Pimba na Maracutanga, Energetic Infuser. Essa máquina é outra que nós vamos ter que fazer upgrade, né? Tem este Problemo. Este Pequenino Problemo. Temos que colocar mais um cabo ali. Eu não tenho mais cabos. Aí eu fodendo, me zoando. Tudo bem, colocamos aqui, então, que vai chegar de maneira correcta, ainda assim. Então, temos o Energetic Infuser. Energia should chegar nele. Tá chegando? Por que não tá chegando a energia nele? Hum, hum, hum. Acabou a energia? Hum, acabou. Vou pegar umas... Umas... Charcon, né? Charcon, né, pai? Vou colocar 12 em cada aqui, que vai ficar bem supimpinha. Tem. Agora sim, rapaz. Agora sim. Beleza, Energetic Infuser. Agora a gente bota o item aqui na esquerda. Ele vem direto pro meio e começa a encher. Very good, né, velho? Vamos ter que fazer um upgrade nessa máquina também, no entanto. Ok, a hora de fazer upgrade. Uma coisa muito útil que a gente pode fazer é pegar o Hardener de Upgrade Kit e o Reinforced, colocar juntos na Crafting Table, não tem fórmula necessária pra essa craft. E criamos o Reinforced Conversion Kit. Qual a diferença do Upgrade Kit pro Conversion Kit, você me pergunta? É que ela faz upgrade de uma vez pro último nível que tá na craft. É bem útil. Então, acabei de fazer o Upgrade aqui dessa máquina. Vamos tirar o nosso Exchange Gadget, que já tá bem cheio e suficiente. Que barulho é esse, meu Deus? Não sei, mas tô com medo. Bom, vou dormir. Mas o que o Exchange Gadget faz? Bom, o nome já mostra, né? Ele é um... Como é que chama? Como é que é? Gadget mesmo? Uma geringonça, talvez? Que troca as coisas. Troca o quê, meu amigo? Você vai ter que apertar H, desculpa, G e segurar. E você vai abrir a interface dele. É muito legal. Aqui você controla a range dos blocos, ele troca blocos. Então, né? Acabei de dar um spoiler. E você escolhe aqui um modo em que ele vai trocar as coisas. Vamos colocar aqui no modo Surface. Colocar a range de 3 pra vocês verem como é que é. E vamos dar Shift botão direito na cobblestone. O que acontece? Agora, quando a gente mira num bloco, ele mostra a área de efeito dele. Quando a gente clica com o botão direito, UOU! Ele transforma todos os blocos da área no bloco que você selecionou nele, né? Que você deu o Shift botão direito. E todos os blocos que estavam no chão, que era stone, né? Foram convertidos em cobblestone, né? Porque conta como se tivesse quebrado eles e eles vêm pro meu inventário. Então, você não perde os blocos. Quer ver? Tem o 9 dirt. Você transforma tudo isso aqui em cobblestone. Ó, vieram várias dirts pro nosso inventário. Temos 27 agora. Aí, tem vários modos. Você pode colocar numa coluna vertical. Numa coluna horizontal. Grid também. Olha que doido. Vai ter três espaços entre cada um dos blocos. Aí, você pode aumentar a range. Vai controlar, no caso do grid, o espaço entre os blocos. No caso da coluna, o tamanho da coluna. A gente tá no modo... Ah, no modo Surface. Nós temos outras opções. Temos aqui o modo Connected Surface. Ou seja, tem que estar conectada a superfície. Aqui só temos dirt. Por que não tá chegando aqui? Porque aqui é grama. Então, se a gente tirar do modo Connected, ele vai parar de considerar isso. E vai começar a colocar em qualquer lugar. Na verdade, você tem que colocar no Fuzzy. Você tem que colocar no modo Fuzzy. Aí, ele vai colocar em qualquer lugar. Os vermelhos é porque eu não tenho blocos suficientes pra chegar nesse lugar. Entendeu? Pra preencher tudo isso. Se eu tirar do modo Fuzzy, ele vai parar de pegar outros blocos. Entendeu? E o Connected Surface, ele faz com que a superfície tenha que ser conectada. Qual a diferença disso que eu não entendi exatamente? Não sei, meu amigo. Mas é importante. E aqui aumenta a Range, como eu já falei, né? É muito útil isso aqui. Mas eu não quero transformar minha casa inteira em Wallstone, né? Eu quero fazer um bloco. Colocar um bloco bonito. Então, pra isso, eu vou craftar um outro item muito legal chamado Chisel. Chisel, Chisel, Chisel. Esse aqui, ó. P. Se a gente craftar ele, que é com um Stick e um Iron. Nós vamos fazer essa Chisel aqui, que é um bloco de... Entalhar as coisas, né? Você pode entalhar blocos com ele. Como é que funciona isso? Você joga uma Cobolstone aqui. Entrando no menu do botão direito, né? Aí, ó. Você pode criar vários blocos a partir da Cobolstone. Por exemplo, nós podemos fazer... Tem algum bloco bonito que vem da Cobolstone? Podia, né? Isso é da hora, mano. Temos Arrange Bricks. Ó, temos Big Tile. Aí eu posso dar Shift, Clique e ver como é que é o bloco, ó. Big Tile. Olha, gostei. É bonito, cara. E ele ainda faz uma textura que se conecta e tal. Tem umas bordinhas. Cara, gostei, velho. Se pá, vamos usar esse mesmo. Então deixa eu jogar um monte de Cobolstone no meu inventário. E agora podemos usar o Chisel. Ele tem uso, aliás, né? Ele não vai durar pra sempre. Tem esse Problemo. Mas a gente pode craftar outro depois. Tem o de Diamante que dura mais também, né? Aliás. Então agora eu fiz vários Big Tiles. Aliás, você pode desfazer depois. Pode colocar o Big Tile aqui e transformar qualquer outra coisa. Marker, por exemplo. Que porra é essa, mano? Doideira, mano. Não sei pra que serve muito esse bloco, mas eu achei bonito. Talvez a gente pode fingir que é uma luz, uma lâmpada, não sei. Não sei. Falei não sei duas vezes seguidas? Falei. Por que eu fiz isso? Não sei. Não sei. Então vamos colocar um Big Tile no chão. Shift botão direito. Agora temos o Big Tile selecionado no nosso Exchange em Gadget. E agora podemos aumentar a Range. Opa, F troca de mão. Legal. Não sabia dessa Bind. Segurar G aqui. Colocar a Range de, sei lá, 5. Colocar Connected Surface. Não vou colocar Fuzzy. Pra gente poder trocar só blocos da mesma textura. Olha que delícia, meu amigo do céu. Que bloco delicioso e lindo de se colocar no chão, não é mesmo? Eu gostei, amigos. Eu gostei bastante. Tá afetando debaixo disso aqui? Parece que não, hein? Aí sim, caralho. Olha só. Quebrou minha porta no processo, mas tudo bem. Trocou até aqui. Eita porra. Então, com este lindo gadget, nós podemos criar uma casa mais bonita em instantes, né, velho? Isso aqui ajuda demais pra quem é ruim com construção, que nem eu, velho. Olha só. Dá pra trocar o chão inteiro em alguns toques, velho. Não tem que ficar quebrando o bloco e me importando com não sei o que lá. Comer vaginas e tudo mais, tá ligado? Ó, temos um chão bonito, simples e fácil. Agora pras nossas paredes, o que que eu vou querer? Vamos ver se tem algum bloco legal com cobblestone pra se fazer. Seria da hora, né, velho? Temos cobblestone zeg. Cobblestone slanted. Road. Temos uns bricks. Weathered bricks. Cracked bricks. Wide bricks. Vamos ver como é que é esse aqui. Briqueirino. Olha só, velho. É massa, mano. Gostei também. Vamos botar, velho. Vamos botar. Shift botão direito. Ai, como dá pra ver, tá gastando energia do exchanging gadget, né? Ele gasta energia. Não existe almoço grátis, né, meus amigões? Puta merda, isso tira placas. Isso é um pouco chato, mas tudo bem. Faltou aqui um pouco, né? Qual que era o nome disso mesmo? Ah, wide bricks. Quebrou meu chisel. Vou fazer outro, né? Então, galera, tô dando uns toques finais aqui pra nossa casa. Craftando esse quite clear glass. Jogando glass na nossa simple life furnace. Por quê? Porque esse aqui é um tipo de vidro que dá pra gente pegar e ele vai dropar de boa depois. Muito bom. E além disso, ele não tem nada visualmente. Ele é totalmente clear, totalmente transparente, meus amigos. E assim nós vamos ter uma belíssima parede de vidro. Uma janela pra trazer um ar pra esse nosso ambiente. Que tá meio inóspito até agora, né? Tava meio sem vida. E acabou a nossa energia. Nice, hein? Finalmente, tenho aqui meu resto de clear glass. Nosso vidro transparentíssimo. Tu tá me zoando. Oh, na verdade, deu exatamente, meu amigo. Wow! Agora sim, temos uma casa bonita. Linda. Deliciosa, não é mesmo? Deliciosa. O que falta aqui, na verdade, é uma simples porta pra tampar a nossa sala onde a gente produz energia. E assim eu criei uma spruce door. E agora... Damn, velho. Pra um cara que nunca se deu muito bem com estética no Minseraft, tá mucho bueno. Tá mucho bueno, velho. E tá faltando o nosso... Tá não, na verdade. Achei esse big tile aqui. Agora sim, tudo perfeito. Tudo em seu perfeito lugar. Tudo optimum. Caralho, dá até orgulho, velho. Tá bonito pra caramba. Tá parecendo um pouquinho uma dungeon, sim. Talvez eu mude no futuro pra ficar um pouco menos cinza, né. Mas eu tô gostando pra caralho, velho. Terceiro episódio, quer dizer, quarto episódio, nós já temos uma base bonita, velho. Já temos uma base bem bonita mesmo. Very nice. E nós avançamos bastante nesse episódio até, velho. Nós conseguimos nossas Dark Boots, que tem Jump 2, inclusive. Dá pra gente pular um pulo duplo, não é mesmo? E elas também não deixam a gente tomar dano de queda. Ele converte esse dano em energia. Ele tem durabilidade que nem qualquer armor, mas ele também tem energia. Muito bom. Muito gostoso. Ótimo drop. Ótimo loot de dungeon. Gostei pra caralho de ter conseguido isso, meus amigos. Gostei pra caralho. E, o que mais? Nós conseguimos upgrade as nossas máquinas e tal e coisa. Esperamos bastante. Consegui essa... Isso aqui de quest, aliás, ó. Um Gourmet Mutton. Da hora. Comida nova. Mais uma pra nossa lista. Uh! Nice, velho. Nice pra caralho. Vamos pegar as quests aqui. E eu acho que eu vou finalizar o episódio, que já deu um puta tempo, né? Temos a nossa quest do Hard Energy Upgrade, do Reinforced. E as outras também vão ter próximos upgrades quando a gente fizer, né? E é isso. Acabamos nossas quests de hoje. Foi um ótimo episódio, galera. Avançamos bastante. Episódio que vem, vou procurar um jeito novo de gerar energia. E nós vamos começar a utilizar algum mod de magia também. Porque nem só de tecnologia e automatização vive o homem, não é mesmo? Então é isso. Espero que estejam gostando dessa merda até agora. Fica até o próximo episódio. E falou, galera. Fui! É nozes e castanhas de caju.